Eita coisa linda, é o novo programa Palhoça Violeira. Todos os sábados, 4 horas da tarde, gravação do programa Palhoça Violeira aqui no Engenho Boca da Serra. Não temos cenário mais bonito, não temos ambiente mais bonito, um local maravilhoso. Você que mora em qualquer região da Grande Fornópolis, venha visitar o Engenho Boca da Serra, bem no comecinho da BR-282, quando você resolver subir a serra. Um grande abraço para você que está nos assistindo, todos os sábados, 4 horas da tarde, gravação. E todas as quartas-feiras à noite, jogamos na internet, no Facebook ou no YouTube. Programa Palhoça Violeira, digita ali, Palhoça Violeira, você vai nos encontrar, ou no Facebook ou no YouTube. Neste momento, para o nosso prazer, para a nossa satisfação, um trio maravilhoso aqui da Grande Fornópolis. Gente nossa, gente da gente. Muito boa tarde, meu amigo Lauri. Vamos começar na ponta direita. Jogava a volta, viu, Lauri? Certo, Jota Miller. Tudo certinho, né? A todos aqui presentes, boa tarde, LuLauri. Meu amigo Lauri, tudo certinho, Guri? Tudo certo, Jota Miller. Tudo maravilhoso. Boa tarde aí, povão presente, aos ouvintes, pessoal que está ligadinho aí também na TV, né? E para a gente é um prazer imenso participar, pela primeira vez, digamos assim, dessa sua gravação aqui no Engenho Boca da Serra, né? Primeira de muitas, né? Com certeza, né? Com certeza. Para quem não sabe, para você que está nos assistindo, que não conhece, o que é difícil, porque essa dupla realmente é poderosa na região da Grande Fornópolis. Lauri e Dauri é papai e filhão, né? Papai e filhão, coisa linda. E aqui na minha ponta esquerda, Rui do Acordeão. Ô, campeão. Deve ser colorado. Essa camiseta aí não diz nada, não? Não, essa camiseta eu ganhei de presente para cidadão, muito importante. Então, hoje eu vim com ela para homenagear o cidadão, que ele é realmente gente boa. Coisa linda, Rui. Coisa linda, Rui. É verdade. Começamos, então, com o programa, novo formato do programa Palhoça Violeira, então, né? É isso, nos dá muita satisfação estar aqui com você, porque realmente esse ambiente aqui é um show. É um show. A gente se sente muito à vontade. Teremos também, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, Niltinho da Silveira com o Dionélio. Sim. Niltinho da Silveira não são dupla. Niltinho da Silveira é dupla com um, Dionélio dupla com outro, mas hoje... Mas eles cantam arrebentando, são demais, são demais. Sabem tudo, tem uma história linda da música raiz. Nós vamos fazer a abertura lá com o professor Minha, Guerreiro da Terra. Amigos, peço licença, prato, pra se apresentar. Como o professor Minha, Guerreiro da Terra, nós nascemos pra cantar. No Tínico da Viola, nós quem tem paixão chorar. No lugar que nós chegamos, todos vêm nos abraçar. Nossa voz nasce no peito, se perde lá no espaço. Sabe a cantar na mata, o canado no terraço. Nossa viola companheira, vem a descolta de aço. Quando ela está magoada, chora triste no meu braço. As horas que for preciso, mostramos nossa coragem. No lugar que nós chegamos, nós não contamos vantagem. Para todos vêm ouvem, aqui vai nossa mensagem. Tanto pra Laurida, Aurí, fica aqui nossa homenagem. O Pelina dessa moda, com tristeza e saudade. Agradecendo a Deus, por toda a força é vontade. Para não deixar o rei, vai a ir de liberdade. Saudando a todos presentes, com muita felicidade. Coisa linda, coisa linda. Lauria, composição própria, coisa linda, Lauria. É, esse composição minha e a minha filha também teve uma participação, né? Colocou o dedinho ali. Isso, uma palavrinha. Lauria, é do teu comando então agora? Com certeza. A próxima música? Vamos fazer mais uma moda então? Coisa linda. Lauria, Lauria, oito acordeão. Eles querem que eu vou anunciar a próxima música, porque essa música realmente, eu adoro ela. É do Tião Carreira, essa música. Lindíssima. Estrela de Ouro. Vamos lá, Lauria. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 uma palhaça violeira.